Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Viva, Luceno Santos, o bom Rosario Alonso e o Cláudio de Alonso e o Relímpago, o Cláudio Alonso e o Cláudio de 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 Alonso e a primeira peça seleção de Brega, o autor Fábio Mesquita com a Rondi de Jardim Láudio. Em julgamento, pessoal! A Cidade da Cidade da Cidade da Cidade. É a massa, viu? É a massa, viu? É a massa, viu? É a massa. 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 Amém. 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 de Bandas e Panfarro do Estado de Sergipe, colaboração, Prefeitura Municipal de Anacaju através da instrução de Pucajú, GG Produções, Vereador Isaac, Desu, Vienes, Canal Bandas Show, Unibandas Bahia, ACFF da Bahia, pedindo a colaboração mais uma vez das pessoas que não assistem, para que não adentrem a pista. Atenção, componentes da banda Marcelo Verda, todos ao ônibus. O ônibus encontra no monumento, no final da pista. Atenção, componentes da banda Marcelo Verda, todos ao ônibus.